E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho. Se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho. Então, você tem que entender qual que é da parada, nada com nada vai, arrumei tudo na quebrada. É claro, você tá na festa do 15, mas tá ligado mano, agora você não finge. Minha festa do 15, sabe qual que foi meu mano? Vou ser finalista no aniversário, perdi há três anos. Parabéns pra ele, se orgulha de ser vinte, por isso morre na sede. Ficou na hora, você chegou e foi pra final, adiantou o quê? Chegou lá pra mandar mal e tomar um pau. E você, que falou que é louco na revelação? Você sabe né meu mano, te manda aqui pro caixão? Porque pra mim você é um vacilão. Se a juventude manda, você faz parte lá da biciceração. E se geração o quê? Sabe, no todo respeito eu vou mandar cê se fuder. Irmão, tô na nova geração com vários pontos. Eu cheguei e ganhei quase tudo e você? Nem constou. Minha bandeira vai te espontar, um ataco, não responde. Se eu tá lendo, nunca falta, mano. Onde se esconde? Você tá ligado mano, que agora vou te empancar, na diva da vitiva. Onde? Porque quando eu mando? Zero, zero, sete, foda. Se o James Bond. Manda zero, zero mesmo. E o sete no fim mano, é só piada. Para com essas ideias que eu sei que você não manda rima improvisada. Cê tá falando algum monte mano. Mas aí tô vendo que você não tem a ponte. Por isso mesmo se esconde. Cê tá achando que é pá, mas cê só vem de ponte. Cê falou nada, tô nada meu mano, e não é competente. Claro que é sete, claro que é sete. Cê tira da minha frente. Você tá ligado meu mano, que é assim que faz. Pode ter certeza mano, eu me desespero. Pode ter certeza daqui, eu já acelero. Minha nota é dez, a sua nota é zero. Minha é zero como meu parceiro. Eu sou o Ejirinauja, você é check piece. Cê começou aqui no beat de Drupano. Calevada 2015, tá tirando de medalha. Deixa que você é pá. Um underground respira demais. E agora não mostra que cê vai parar. Levanta 2015, sua gima é tonta. Tando em resistida. Minha banda gima não é pronta. Sua ideia tonta é muito tonta. Levanta 2015, onde emissida era mais respeitado que Luiz Afonso. E o mundo passou. Quem desrespeitou os caras do rap já sabe que o dia e o tempo cobrou. Isso não é culpa de nós que tá aí sabendo qual que é a fita nascentes na pele. E festival que toca Luiz Afonso. Eu prefiro ir com o show lá do Dom M. Quem desrespeitou os caras do rap? Quem desrespeitou os caras do rap e a rua cobrou? Esse é o clima. Mas como regional não foi você que me vaiu ali de cima? Como foi? Vamos lá, o assunto mais desdobrado. Você veio vaiu o canto ali de cima, agora cê foi cobrado. Não, cobrado por quem, pai? Cê acha que é pá? Eu tô tranquilo, não sou filho de pai assustado. E agora eu te pago com o mic na mão. Por quê? Não adianta nada, pai. Cê tem que usar sua mente. Aquele dia eu vai leidar de cima. Vai aí na sua frente. Vai aí na sua frente. Enquanto a mim vou ter quanta palavra. Nunca falto, mano, falto. O assalto, nego. Hoje eu tomo uma cena de assalto. Já que vou acabando com esse cara. Teu partido é bom, mas o meu partido é alto. Cabe que eu faço rima por isso? Agora é filha toda hora. Tá ligado aqui? Tá ligado aqui? A gente nunca diz afora. É isso mesmo, segura. Cê sabe que essa rima é estrutura. Realmente, mano, você até sabe que tem os manos que tem que respeitar a cultura. É isso mesmo que eu tenho. Você até sabe. Nesse verso, a rima que capinha. Você falando stop é o jogo de palavra. Hoje você se perde aqui na arminha. Que eu já fico na linha. Tô te baterão, a voz de mão. Não sabe que eu não se vou nesse beat. Por isso, mano, cê tá funcionando. Cê já me viu, não vou me encontrar. Se watch beat. Você falou que cê tá na arrua. Você sabe nesse verso. Por isso, tá em gol. Desde mais um ano, lenta desse futebol. Eu vou te assopilar o meu carretário que nem gol. Futebol. E agora, mano, você quer falar de gol? Falou de futebol e de gol. O cara tá só botando assunto aleatório. Pra poder se salvar, bigol. Mas tudo bem. Tem mano que precisa de cultura. A gente pode ver seu nome. Respeito é pro que tem. Respeito é pra quem merece e tem menos de respeito. Eu tô mega, não me confone. O que mano, você sabe, não concorda. Mas cê sabe nesse verso. Agora cê paga tudo. Nem que mais um mano. Não tem o respeito. Então o respeito ganha o sempre de todo mundo. De novo, por isso, mano, o que cê tá moscando. Nesse verso certo agora, tá no take. Realmente, mano, comigo nunca tô jogando no meio de campo. É sua merção já. Muito bem. Muito bem. Mas você não tem o plano. Me abrantei, cê pando a ele. Que robô de outro cara. E só cê respeito. Eu me esqueço respeito. Não dá bom direito. E tá instando ele na sua cara. Peço, pego e prepara. Que eu quero e preparo. Mas eu tô de carro. Se eu não acelero, dá forma que eu acelero. E não tô feliz como o zero. Que eu faço, vejo e não paro. Mas você sabe que eu tô matando nesse verso. Do saco que agora tá na vida. Ele vai selar o soco na minha cara. Sabe que eu tô com a boa, eu chego na esquiva. Não. Mas eu não sei o que cê tá mostrando. Você até sabe a que disciplina. Sabe por quê? Ele vai selar o soco. Ele não adora, então cê passa a ler. Ele vai selar o soco, tê. Parceirinho, cê tá louco ou quê? Sabe o vai chegando, fazendo o arribo. E cê tomate pouco. Pra quem conhece Mohamed Ali. Sabe meu fuzil é Ectosasma. Quando ele diz que bata por direita. Que a mão esquerda dá um topo com o Sasma. Não dá pra ver tudo. Você sabe nesse verso. Por isso que agora eu sou que te esconde. Sabe por que que agora eu vou matando. Você pega comigo, mas agora eu tô na fonte. Seu fúlpão pra mim é belo. Você sabe que cê morre agora nesse horizonte. Ai, eu sou o Mohamed Ali. Vai conhecer minha a sanela. Gosto Charles Dubron. Uma salva de bala. Por isso que eu tô batendo. Deixa o meu fuzil. Essa batida, meu mano, tá satuado. Você sabe quem tá escrevendo. Olha como que eu vim te matando. Só pra esse trela verde. Você sabe quem é cruel. Aqui em cima é um tapete. Trela verde na minha casa. Agora se chama Samuel. João, por isso que você tá tirando. Você sabe que tá noção. Tá na mira do meu rio. João, por isso que você tá tentando. Só que você é que você é batista. Você foi São Samuel. Não acessa essa beleza. Por isso que você é pelo. Você é Samuel. Eu não interesso não. Vamos arrastar força. Você que pega seu cabelo. Quanto grau você quer? Sabe, eu digo pra vocês. Que é se mandou mané. Mas você mandou cinco ou seis ou sete. Só que eu sou comum. Isso é tipo lodo. Eu bato no sete. Bato no quatorze. Tenta de novo. Toma vinte e um. Tô com a sacada. Você me prepara. Por isso, mano. O que eu faço é free. Deixa a boa. Não é cola cadente. Já que também você já me vê cair. E eu atropelo. Já que não basta. Eu sempre acelerou. Assimilou. E para eu dar toda na água. Tá ligado? É isso. Olha isso. Não, mano. Você tá temendo. Você sabe que eu já faço. Não é de polícia. Não é da rueda. Até porque é truta. Não quero ver você cair. Quero ver você cair. Quero ver você cair. E vou cair com uma queda. Não. Por isso, mano. Você tá tirando. Olha como eu faço. Essa é essa ideia. Até porque, mano. Você vai compensar. Pensa a presença. Então, você pode me botar. Faça o estante mais alto. Sabe que eu digo de novo. Porque eu vou batalhar com o chão. Eu acho que vai ser seu papel mais valioso. Mano, eu bato na base. Mano, você sabe a frase. Eu tenho o efeito do Pedro Molito. Sem pátio, sem pátio. Eu tenho pátio. Mas eu tô até o mais valioso. Sendo nesse pátio, eu já tenho o estante. Pelo troféu, eu boto na estante. O campo do chão. Eu só vai pra baixo do poço. Show. Por isso, mano. Eu bato nesse pátio. Olha como eu bato nesse pátio. Tô na linha. Até porque, mano. E a rima vem com esses pátio. Pra eu te matar a pisadinha. Você pode matar a pisadinha? Não. Mano, eu acho que não. Quem pisa a foto quando tá nesse pátio. Acaba pisando o foco no cachorro. Eu bato o roubo na situação. Sabe que é o dia inteiro. Se eu tô no seu bolso, eu tô químio dinheiro. Tô louco, varado. Vai comer pro hotel. Eu sabia como é que eu já chego. Nesses pátios, por isso, você tem ele. Eu piso o foco, ele é estorbo. Eu piso esporte, mas o corpo tem. João, você tá perdendo a questão. Olha o que eu faço. Esse é o momento. Sabe que aqui eu tô batendo. Tô começando com o seu aquecimento. Não. Porque isso é horrível. Eu digo que falta nível. Pisa no campo que eu tô peganteando. Não foi visto mais tão necessível, pão. Ei, se você cair, por isso tá na minha mão. Já que você pode até tentar, mas eu já to pelei com o meu caminhão. Como assim? O charge vai cair. Você sabe que agora é cuzão. Sabe por que aquele palco tá voltando a rir? Porque eu não tenho inveja quando o progresso é do irmão. João, você tá tirando. Sabe que agora tá mostrando. Na verdade, mano, ele quer subir essas escadas. Mas o seu nariz, seu arco tá elevado. Você tá caguejando. Sabe a rica é barata. Caguei sangue de barata. É claro que eu quero ser igual o jardim. O meu sonho é só me ataca. Pai, a, que nem você tá tomando. Aqui na minha frente. Então você vai perder seu dente. Que eu já capito e vou tirar a frente. Usando o meu talento, mano. Você já tá ciente que eu não perco tempo. Então no momento agora eu chego e saliento. Como uma redação, parceiro, eu chego e te arto lento. Porque você acha que tá bom, tá buscando aqui. Mano, não tem que ir, né? MC, né? Dos bons. Então fica tranquilo que agora você tá na mão. Redação do Enem. Você como venceu o matrão? É. É o seu tempo e as questões de onde vinha. Mas o Big Mike chance sempre tinha. Eu não tenho redação não, ou meu parceiro. Porque eu sou poeta e não me limito às trinta linhas. Então digo que eu preciso. Você falou da cidadura. Mas sua rima não é própria. É uma cópia. A minha rima é ótima. Por rima dos outros não me dizem falsidade neológica. Então você chega e seja prova. Porque sem maldade, mano, minha rima eu criei agora. Bem diferente de você que nunca te foi cria. Um homem que inventa e um homem que copia. Eu não sou homem que copia. Assim como você, o Big Mike é cria. Ele não se confia. O Big Mike é favelado. É o que vende a obra. O homem que é copiado. Copiado por quem? Só copiou mesmo os caras que às vezes manda bem. Ninguém te copiou porque você não é referência. Parceiro, eu sou o mundo final e você não é reticência. Não, você não é o mundo final. A questão aqui que eu vou te passar é muito mais real. Ninguém copia o Big Mike que ele mandou mal. Não, não. É que ninguém conseguiu fazer igual. Não conseguiu. Porque eles estão tentando evoluir. E ninguém vai querer me regredir. Então você está ciente e faz seus versos tão horrível. Nós queremos evoluir para copiar abaixo o nível. Para copiar abaixo o nível. Vale isso daí. Vocês querem evoluir para poder chegar em mim? Então faz assim. Evolui, você está mostrando. Enquanto você evolui, eu estou parado te esperando. Evolução de dargem é uma problemática. Enquanto eu sou evolução na prática. Porque a evolução sempre cresce. Eu sou a cara da vinha e da próxima espécie. Vou dar seu darwinismo, criacionismo. Mas eu creio na minha evolução. Não li no dicionário, eu só aprendi a fazer isso. E enquanto isso eu deito vários, eu vesti no chão. Pode até tentar no chão. É nesse momento que tem a recuperação. Você sabe que minha rima contagia. Se eu deitar no chão, até o chão levanta de energia. Aí você está metendo louco. Não levam a mão, parceiro, não mente para os outros. Porque sem maldade, nós não podem me desmerecer. Se você deitar no chão, eu vou enterrar você. Não, não, você está louco, eu estou metendo louco. Eu posso estar metendo louco. Que louco eu sou um pouco. Tipo chorão, rio nos detalhes. Só que o mundo ditado, só os loucos sabem fazer freestyle. Por isso que eu rimo muito. Parceiro, tá ligado, nós tá sempre no intuito. Não troca do assunto, nós sempre que tá junto. Sou louco pra caralho, esse foi meu intuito. Esse foi o seu intuito, mas eu sinto muito. Você falou até pra não trocar de assunto. Eu tenho vários assuntos e várias referências. Não sou obrigado a falar das suas preferências. É minha preferência, fala o que você pensa. Não fala o que o chorão escreveu pra ele. Paciência, parceiro, aliás, continência. É igual o Marechal, eu tenho que criar pra não ser minha essência. Obrigada.